Natal é época de juntar a família e celebrar com alegria e em paz, sem esquecermos os bons amigos que são nossa segunda família. Então, a todos os meus amigos e amigas, estejam eles longe ou perto, eu desejo um feliz Natal. Que o Papai Noel traga muitos presentes para todos e o Menino Jesus encha os corações de amor e felicidade. Que na casa de cada um haja fartura de risos e muita harmonia e que não fiquem desejos por cumprir. É época de agradecer as bênçãos recebidas. Vivemos momentos difíceis, desafiadores e o simples fato de estarmos chegando até aqui com saúde e pessoas especiais por perto já é motivo o suficiente para agradecer. O ano que está acabando pode ter trazido desafios para a sua vida, pode ter colocado difíceis obstáculos em seu caminho, mas tenha plena certeza de que o espírito de Natal, as luzes e as boas energias que essa época do ano nos traz, irão curar ou amenizar tudo de mal que possa ter acontecido e vão reenergizar você para que comece o novo ano com muita força e ânimo de viver. Deixo aqui o meu abraço muito forte, que o Natal de todos vocês seja maravilhoso e o ano novo comece com o pé direito. Felicidades e boas festas a todos vocês, meus amigos e amigas, e que nossa amizade dure durante muitos e muitos natais. Deus os abençoe. Amo muito vocês.